Através da nossa programação, nós recebemos uma denúncia, uma reclamação quanto à situação deste terreno aqui, que vocês vão acompanhar as imagens. Este terreno aqui, de acordo com as informações, é da Prefeitura Municipal, porque há a construção de um novo ginásio, o ginásio que já existia e com o passar do tempo acabou sendo demolido devido às estruturas estarem comprometidas. Agora está sendo construído um novo ginásio aqui no bairro Olimpo. Também há aqui a Secretaria de Turismo e próximo da Secretaria de Turismo há também um campo de futebol aqui, que serve de lazer para quem mora aqui por perto. Porém, a reclamação dos vizinhos aqui, dos moradores aqui, é a situação que se encontra este terreno, tomado pela vegetação. Como vocês podem ver, a vegetação aqui tomou conta, tanto do pátio, quanto do campo de futebol, próximo também do ginásio, próximo até mesmo da Secretaria de Turismo. E eles estão pedindo que a Secretaria de Obras faça alguma coisa, que venha por aqui e limpe o terreno, que dê um jeito na vegetação. Além da vegetação, também a rua aqui precisa de uma recuperação. Então, esse é o pedido da população que mora aqui por perto. O porquê? Porque a vegetação acaba tirando, na verdade, a visibilidade e trazendo perigo para quem mora aqui próximo. Então, essa é uma reivindicação. Porém, não se sabe se realmente o trabalho de limpeza aqui desse terreno é da Secretaria de Obras ou da empresa terceirizada que faz a limpeza na região central aqui do município de Rolim de Moura. Por agora, no momento, não vai ter como fazer, porque eu estou fazendo essa terraplanagem, estou acudindo as linhas, depois que eu acabar as linhas eu vou entrar na cidade. Mas vai ser feito sim o mais breve possível.